Fala galera do YouTube, beleza? Eu sou o Yuri e vocês estão no canal YuriNegame Cara, eu vou estar jogando hoje Death Jam Fight for New York Caralho! Caralho mano, ouvidida velho! Nossa velho! Mano, quem é aquele cara velho! Caralho, ouviu isso mano? Eita! Caralho! Caralho mano! Caralho! Caralho! Cara! Caralho! Caralho 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 Caralho, mano, caralho, velho, nossa, mano, caralho, mano, nossa, velho, mano, que abertura foi essa, cara? Uma gameplay comentada aí pra vocês, porque esse jogo, esse mês de setembro agora, tá fazendo 15 anos, cara, e foi um jogo que com certeza foi à frente do tempo dele, muita gente fala isso e tal, é muito legal porque você sente a pancada, sabe, é bem, você sente que o cara tá dando porrada forte pra caralho, o bicho tá sofrendo ali, velho, com as pancadas que tu tá dando, o impacto do jogo à física é muito da hora, velho, foi o melhor jogo do Jeff Jam, eu sei que tem uns outros aí, o Jeff Jam Vendetta, o Jeff Jam Icon, mas esse aqui foi o melhor de todos. Já customizei meu personagem, fiz as paradinhas, eu tô logo no início, eu soltei a primeira luta e já comentei a game play pra vocês estarem vendo pra mim. Ó, já errei, então eu vou supar no navio. Vamos lá. Tem que pegar o jeito, esse jogo aqui, cara, ele demora um pouquinho pra quem tá começando pegar o jeito, né, mas quando você pega também, aí você... Aí, agora eu sou esse careca aí, bora, vamos ali na mesa da sinuca, safado. Cara, esse jogo, todos os personagens, todos os, eu não sei, mas a maioria deles são rappers, né, que caem na porrada, tu botar lá, tanto que o último boss é o Snoop Dogg. Tô usando o Blazing agora, o especial. Vou dar uma, fazer uma chumbada dele e fazer o último especial na próxima, que eu acho que ele já morre. É, morreu. O último chefe, né, é o Snoop Dogg, mas tem alguns atores também nesse filme aí e tal, algumas atrizes também, acho que tipo, a Carmen Electra tá nesse jogo. E foi bem rapidinho essa aí. No final de toda a partida, tu vai ganhar uma grana e vai ganhar aqueles pontos ali de desenvolvimento, né. Pra você tá indo na academia e você vai tá melhorando teu boneco lá, adicionando novos estilos de luta. Eu comecei pelo... pelas artes marciais ali, né. Bruce Lee... Sempre, sempre não, mas algumas horas vai ter um, um desses, desses cutscenes que você vai fazer que vai mudar a tua história. Agora acho que é a hora que tu arruma uma mina aí, só que tu tem que ganhar a luta, senão cê vai... aí tá, vamos escolher aqui. Vai, vai... Vai assim de... Todas elas vão ter um namoradinho aí e cê vai ter que dar um sopapo na boca pra... Ela tá com mim. Pra você conseguir... 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 Cara, a história desse jogo, por incrível que pareça, ela é maneira, véi. Porque cê acha forra, eu vou tomar um monte de rapper pra cair no pau lá, não tem uma história legal. É legal sim, véi, é muito da hora. As escolhas, véi. Por isso que esse jogo foi muito a tempo do... O tempo dele. Opa! Cara, a torcida participa, isso é muito de rocha, véi. Essa luta aqui, se você perder, tu vai se lascar. Porque aí você... Você vai ficar com uma mina lá que é bem... Bem mal acabadinha. Tanto que... Já começa um pouquinho difícil, assim. Tô tentando jogar ele pro canto, cara. Porque aqui, ó. Aí, véi. Levanta. Uh! Se vai apanhar. Venha. Vamos lá de Blaze. Vamos ver aí. Ah tá, eu peguei o Blaze, mas eu já... Já tomei um hit, ele tá ficando corrigidinho ali. Ah, não, 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 não. O cara quebrou o taco. É, eu vou usar o especial, mas eu não vou... Muito provável que ele não morra. É, não morra. Mas eu acho que agora é só eu pegar aqui. Jogar ele na mesa de sinuca e acabou. Não, não, não. Tchau. É, eu... Vamos lá. Vamos ver a cutcinezinha, que a cutcine é... Que a cutcine é maneira. Cara, esse jogo é sensacional. Tela de loading. Eu vou botar mais uma aqui. Vamos ver numa outra fase aqui na Foundation. Eu já ganhei desse carinho. Ó, é o mesmo cara ali que tava lá. Vamos ver com esse... Com esse outro aqui então. Urinei, urinei. Ah, e cara, esse jogo aqui é legal de falar, porque... Tipo assim, ele dava pra jogar com quatro pessoas, velho. Você comprava aquele multitemper, né? Cabuloso do Play 2. Juntava você e seus amigos e jogava isso aqui pra caramba. Eu fiz muito isso na minha época de Playstation 2. Na minha cabeça... Agora ele optou. E foi... Cara, quem jogou isso aqui, velho, na época... Ou até hoje mesmo, velho. Não é bisseco, esse jogo é louco demais, velho. A pancada, o barulho que faz você bater na cabeça do cara nesse topo, velho. Vamos acabar com isso, garoto. É um pouquinho satisfatório. Esse aqui é um macete pra acabar rápido com a luta. Você fica pegando o cara e jogando ele com esses bagulhos. E o cara fica todo... Tá bom, vamos lá. Não, vamos lá. E essa luta vai ser rápida, eu acho. Ele vai levantar agora. Só porque eu falei, né? Onde tem ficado quieto. Ah, mano. O cara tem hora que ele, cão... Acho que eu perdi o Blaze. Não, deu pra usar. Deu pra usar, mas não vai matar. Ficou um menino na boca, rapaz. Eu comecei com as artes marciais, né? E aí o especial fica esse daí. Mas se eu tivesse escolhido o kickbox, por exemplo, ou outra coisa, ia ser outro place, né? Tem 5 estilos de luta pra você começar esse jogo. Tá, eu busquei o desenvolvimento, eu liberei o especial e os caras que eu lutei agora. Galera, então, agora finalizar esse gameplay aí, uma batalha mais tradicional aqui. Vou botar um free for all. Agora, pra vocês verem aqui alguns personagens. Ainda não tá zerado essa ponta aqui. Quer dizer, aqui, né? Não tá zerado ainda. Vou colocar aqui. Vou botar o cara da academia. E esse aqui do outro aí. Vamos ver o que é uma fase que vocês não viram? Essa aqui é a maneira. Essa aqui é cada um por si. Agora tá terminando, então, a gameplay com essa luta aqui. Essas lutas, quando tem mais pessoas, são as mais legais aí, durante o jogo mesmo. Olha lá. Eita, olha lá. Eu sou o cara de camisa branca ali, velho. Vamos começar sapecando o Nine. Não, mas não, é o cara. Vamos fazer os queimados na parede aí, de novo. Até fechar. O primeiro cara. Olha o maluco que eu tô batendo. Tem vida, hein, velho. Subi nessa parte. Eita, fui subir. Nossa, tomei um hit agora. Bom hit. Vamos aí, maluco. Isso vai mudar, cara. Shazam! Isso vai mudar, gente. Shazam, cara. Eu corri pra caraca ali pra nada. Eita. Eita, que agora ele já entendeu. Você está pronto agora? Vamos lá. Muito, muito, muito. O que nós vimos aqui? Eita, o porno tá puto. O porno tá puto. Vamos deixar o outro aí. Vamos lá, Clare. Você viu isso? Eita, o Zé. O cara ali foi finalizado ali pelo... O Zé. Cara, não, eu não posso não. Vou pegar aqui, ó. Os caras lá. Duma. Eita, agora errei. Eu tô no Blaze, né? Mas eu nem... Tô ligando muito. Quero só dar uma... Eita, o Zé. Eita, o Zé. Nossa, eu fui meter no meio porque eu sou burro, velho. Ai, caraca. Eu quero acabar com o tiro, o Zé. O maluco é o hered existente, velho. Esse maluco é... Eu tô ajudando você, ele me dá suco nas costas. Nossa, filho de coisa. Não, agora... Nossa, vamos lá. Tome nas costas. Tome nas costas. Vou acabar com esse cara primeiro. Ai, Deus. Ah, vamos lá. Então, vamos lá entrar o topo. Que zogo, cara. Ah, a zoeira, ela aumenta o... O Blaze ali em cima, ali na varinha. É, vocês estão vendo o vídeo, mas sempre tudo. Aqui ou aqui. Vamos subir aqui, vamos lá. De novo, velho. Esse Rollins aí tá destruindo, maluco. Nossa, eu bateu o cara, velho. Vamos lá, Rollins. Eu e tu. Eu e eu, eu e tu. Tome. Tome ele na boca, rapaz. Ih, vai. Tome, come. Tome ele na boca, velho. Ai, quiser. Eu só quero pegar, eu só quero pegar, eu só quero pegar, eu só quero dar na cabeça. Dois. Três. Vamos de Blaze, mano. Blaze, agora, hein. É, se o cara deixar... Ah, mateu o cara, senhor Blaze. Bom, vídeo encerrando, galera. É isso aí, esse jogo é top demais, recomendo pra todo mundo. Fiz um anime play curtinho aí, só pra vocês tenham uma noção. Quem não conhecia, tá conhecendo também, apesar que o jogo é bem famoso. Mas pra quem não sabe, fica aí no jogo. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL